Fala meus queridos, eu sou o Adé e tá no ar o meu segundo programa, fala meus queridos! Oi, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por ter respondido a minha pergunta aí nos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube e participado no WhatsApp. Valeu, a receptividade foi bem boa e vamos fazer o programa sempre que possível. Primeiro, sobre a pergunta de quem vocês preferiam pegar aí, pegamos o Grêmio, né, nas oitavas da Copa do Brasil. Enfim, temos que ganhar, já ganhamos deles lá na Copa do Brasil, o esquema é fazer gol em casa e não levar gol em casa, tá bom? A primeira pergunta que mandaram aí, o João Vitor, é exatamente sobre isso. Quanto aos critérios de separação dos times da Copa do Brasil, os times da Libertadores já são beneficiados e sempre vão encarar times mais fracos. Deveria ser igual a Champions, todo mundo mesmo pode sortear. É, eu concordo que pode ser que, na teoria, os times que foram na Libertadores e são melhores ranqueados no Brasileiro, são melhores, mas tiveram três Copas do Brasil já com esse esquema aí, em duas delas nenhum dos times da Libertadores foi pra final, então, inclusive, é que a gente foi, né? Não necessariamente os times que estão no outro pote estão bons, né? É o caso do Cruzeiro, é o caso do Inter também, que estava meio mal aí. O nosso caso, em 2014, a gente jogou a Libertadores e o nosso 10 era o Mirabarre. Então, tem que colocar não necessariamente que o time seja melhor. Então, o esquema é, já que está assim, eu não concordo, eu acho que tinha que continuar, até porque, se vocês lembram, mudou a regra por causa do Corinthians, né? O Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores e saiu cedo do Paulista e ficou sem campeonato pra jogar, por isso que eles mudaram essa regra. E eu não gosto dela, mas já que tá que vá, né? Então, até porque, se a gente for pra Libertadores esse ano, se Deus quiser, a gente já joga a Copa do Brasil ano que vem também. João Vitor, obrigado pela pergunta. Jones perguntou, o que você acha do Vinícius? Cara, o Vinícius, ele tá me decepcionando aí nos últimos jogos, porque quando me perguntaram quem que era a melhor contratação do Atlético no começo do ano, eu disse que era o Vinícius. Porque a gente precisa de meia e ele não tá demonstrando o futebol que a gente esperava. Mas a gente torce pra que ele melhore aí, porque a gente sabe que ele joga muito, né? A gente conhece de outros times aí, mas a gente torce sempre. Mas, até agora, tá sendo uma decepção. Uma coisa importante, cara, assinem no WhatsApp quando vocês mandarem a pergunta, porque daí eu sei que é você, senão fica aparecendo só o numerozinho lá. O número 3707, final do telefone. O que vocês acham do Rodizio de jogadores feitos nos últimos jogos e a importância do autuório para o rendimento desses jogadores de base que têm entrado? Cara, eu acho que é necessário, tem muito jogo, muito campeonato. Nos jogos que tiveram Rodizio, principalmente contra o Sport, eu acho que, por mais que tenha Rodizio, ele errou na escalação, mas o trabalho do autuório até aqui não dá pra gente falar nada, porque realmente é sensacional. Acabou o primeiro turno aí, a gente tá muito bem. Se você for analisar o tanto de piada base que tem no nosso elenco, a gente tá bem na fita e muito depende do trabalho do autuório. Então, eu acho que ele tem feito certo e tem bons jogadores da base que estão jogando, entrando bem. Aí tem alguns da base que ele tá utilizando, que a gente não sabe muito bem porquê, né? Então, 600 jogos pelo Atlético já, mas até agora o trabalho tem sido bem feito e tomara que renda bons frutos pro resto do ano. Final do telefone, 14h20. Vocês são muito fodas, véi. Mas quem é melhor, Casim ou um Cone? Cara, provavelmente o Casim seja melhor que um Cone, mas se o Cone for gringo e não jogar nada, com certeza vai fazer gol no Atlético. O Atlético adora tomar gol desses caras. Tem uma pergunta que mandaram por áudio, acho legal que vocês mandam áudio, vídeo, aí que é melhor, não preciso ficar falando aqui, lendo as perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem mandar, é melhor. E falem o nome de vocês na pergunta, tá? Eu vou dar o play aqui no nosso parça. Fala, galera da Atletes TV, tudo beleza? Aqui é o Andrei Martins, de Blumenau, Santa Catarina. A minha pergunta é sobre os estrangeiros do Atlético, na verdade. O Bruno Pereirinha não vem sendo utilizado. A gente não sabe direito por quê. Eu queria, na verdade, saber de vocês, se vocês têm alguma informação de dentro do Atlético, do porquê que o Bruno Pereirinha não vem sendo relacionado. Porque até puxaram já o Gustavo dos Juniores pra preencher aí a lateral direita, enquanto o Galhardo não chegava. E já emendando a segunda pergunta, né? Por que que vocês acham que no Atlético a gente tem tanto problema com o estrangeiro, né? Recentemente o Cabral chegou e parece que vai dar certo. Mas tivemos aí, recentemente, o Vilches que não deu certo. O Barrientos e o Hernandes que praticamente não jogaram e foram embora. Então é isso aí. O que será que acontece no Atlético? Porque o Atlético insiste nos estrangeiros, mas eles acabam não tendo oportunidades. Um abraço aí pra vocês e continua com o programa, porque nós atleticamos, amamos o programa. Ele é excelente. Valeu. Valeu, valeu todo mundo de Brumenau. E, cara, eu não diria que o problema são os gringos. Sobre o Pereirinha, o Pereirinha não vem sendo utilizado porque os técnicos não querem usar ele mesmo. O Pereirinha, na minha opinião, vocês podem dar a opinião de vocês também, ele jogou melhor na segunda volância ali. Eu questiono muito mais não terem utilizado ele com os problemas do Barrientos como segundo volante. Mas não vem sendo utilizado porque não agradou aos técnicos. Não tem problema nenhum com ele, ele tá lá treinando. E eu não faria essa generalização sobre os gringos aí, porque a gente teve gringos que deram certo também. Sobre o Vilches, eu não acho que ele é um cara que não deu certo. Jogou bem algumas partidas. A gente tem vários outros exemplos de gringos que jogaram bem, como o Guerron, um cara que deu certo. O Novo aqui, o Biekarski. Tem vários gringos aí na história que eu poderia enumerar e que deram certo no Atlético. Os outros que não deram certo e cada um foi por um motivo. Até porque eu acho que a torcida do Atlético tem muito mais paciência com o gringo do que com o jogador daqui do Brasil mesmo. Então, o Barrientos foi um problema pessoal, a família dele teve um monte de problemas nesse último ano. Ele precisava ficar na Argentina mesmo e conseguiu. O Hernandes, ele não utilizaram porque não quiseram utilizar mesmo. Mas eu não diria que o problema é ser gringo. Cada jogador teve a sua passagem, os seus motivos para jogar e um não. Mas muito obrigado aí pela participação. E eu gosto muito quando vocês mandam áudio, mandam vídeo, aí que fica melhor o programa, tá bom? E a última pergunta é a pergunta do Pedro Amin, que é a pergunta que eu deixo no ar para vocês. Na sua opinião, qual seria o melhor time titular do Atlético hoje? Coloquem aí se vocês colocariam o time que o autuário está colocando, se vocês mudariam alguém. Coloquem aí e vamos debater nos comentários, tá bom? Muito obrigado. Vou deixar mais alguns abraços aí para o Bruno Egers, Clover Jr., Bruno Veiga Miranda, Ferrari MB, Paulo Gardini e Guilherme Brown, que comentaram aí, respondendo a pergunta. E mais um monte de gente que comentou. Obrigado, até semana que vem. Respondam a pergunta que eu fiz, qual é o time titular que vocês colocariam em campo pelo Atlético. E até semana que vem, meus queridos.